Olá, queridos irmãos e irmãs, e hoje tem mais dúvida da Palavra de Deus respondida aqui no nosso canal. E a dúvida de hoje é a seguinte. Eu sou dizimista da obra do Senhor e tenho muita alegria de fazer isso de forma voluntária. Mas estou com uma dúvida. Eu devo separar o meu dízimo do líquido ou do bruto do meu salário? Já conversei com algumas pessoas e as opiniões são bem diferentes. Gostaria de saber a sua opinião a respeito. Muito obrigado, querido irmão, por perguntar a opinião. E eu vou trazer aqui um estudo interessante desse assunto para você. E você tem alguma dúvida da Palavra de Deus? Se você tem, aproveite esse espaço aqui abaixo. Os comentários desse vídeo estão abertos para você colocar a sua pergunta, a sua dúvida. E ela pode virar, assim como aqui do nosso irmão, o próximo vídeo aqui do nosso canal. Então aproveite esse espaço abençoado. Embaixo desse vídeo tem o botão inscrever-se. Faça parte de nossa comunidade. Nós publicamos estudos bíblicos aqui no YouTube gratuitamente de segunda a sexta às 15 horas. E para você fazer parte da nossa comunidade, é só se inscrever aqui embaixo do vídeo no botãozinho inscrever-se. Faça isso agora e participe conosco desses estudos bíblicos, ok? Se você não me conhece ainda, eu sou o presbítero André Sanches, do blog esboçandideias.com. E também sou autor desse canal. E eu vou te ajudar a entender esse assunto. Vou dar alguns textos bíblicos e a minha opinião a respeito dessa questão. Vamos então para a minha lousa de explicações aprender mais dessa questão da Palavra de Deus em nome de Jesus. Vamos lá? Então vamos lá. Texto na tela. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Diz aqui o apóstolo Paulo. Cada um contribua segundo tiver proposto onde? No coração. Não com tristeza ou por necessidade. Porque, explica aqui o apóstolo, Deus ama a quem dá, mas aqui olha só, com alegria. E esse texto aqui é muito importante, é a chave para a gente entender essa questão. Nesse estudo, eu queria dizer que nós não vamos abordar questões sobre, por exemplo, o dízimo é da velha aliança e nem coisas desse tipo. Aliás, eu fiz um vídeo explicando essa questão dos dízimos. Eu vou pedir a você que veja todo esse vídeo. No finalzinho dele, eu vou deixar para você esse vídeo que fala a respeito se o dízimo é obrigatório ou não no Novo Testamento, na Nova Aliança. Por que eu estou falando que eu não vou abordar esse tema? Veja, eu entendo que o irmão que fez essa pergunta para a gente, que você viu no início desse vídeo, ele demonstra uma alegria em participar ofertando da obra de Deus. E ele é livre para fazer essa oferta na porcentagem que ele quiser, até mesmo 10%, como ele quer. Ele quer que seja um dízimo, ou seja, 10%. Então, não importa o nome que ele está dando à sua oferta. Então, esse irmão que fez a pergunta, ele tem satisfação em participar da obra de Deus, colaborando também financeiramente. Então, eu entendo que a dúvida dele é uma dúvida sincera e merece uma resposta sincera e amorosa da minha parte. Então, veja, eu não quero discutir aqui nome, se é dízimo, se é oferta. Não, não vamos discutir isso. Eu quero discutir aqui e entender essa questão que ele colocou e a gente vai refletir qual que é a forma mais justa de contribuir para a obra de Deus usando uma porcentagem dos ganhos, que é isso que o irmão quer saber. Qual que seria a forma mais correta de eu fazer? Eu pegar o meu salário do líquido ou do bruto para calcular uma porcentagem que eu quero ofertar a Deus. Então, entenda, e eu não queria que você deixasse comentários aqui, né, com essa questão de dízimo, velha aliança, nova aliança. Veja, nós vamos partir aqui da ótica de um irmão que quer contribuir e ele é livre para fazer isso na nova aliança. Seja o nome que ele quiser dar a essa contribuição. Então, nós vamos começar falando o que a Bíblia diz a respeito de ofertar de líquido ou bruto. Será que temos na Bíblia algo claro a respeito dessa questão? Eu vou explicar alguns conceitos aqui e mais ou menos lá pela metade do estudo eu vou fazer alguns exemplos práticos e dar a minha opinião, perfeito? Então, fique até o final para que o seu aprendizado seja bem interessante e profundo sobre esse tema. Em primeiro lugar, nós não temos na Bíblia qualquer orientação a respeito dessa questão, né, de líquido, de bruto, de salário. E por que isso? Nos tempos bíblicos, as estruturas de ganhos das pessoas, as estruturas de trabalhos, de pagamentos, eram bem diferentes da que nós temos nos nossos dias. Não se assemelhava muito. Existiam os ganhos, mas a gente precisa guardar as devidas proporções de cada época. Por exemplo, a cultura bíblica, ela era muito focada na agricultura, por exemplo. E também na pecuária, na criação de animais. E tudo isso seguia o ciclo das plantações e baseados nesses ciclos naturais é que as pessoas ofertavam a Deus. Então, por exemplo, plantações que demoravam seis meses para dar seus frutos, esse era o prazo em que as pessoas ofertavam e não mensalmente, como no caso de um trabalhador comum dos nossos dias que tem uma estrutura de ganhos totalmente diferente. Então, é importante a gente entender que existem coisas que a Bíblia não vai dizer claramente, olha, é assim, é assado. Não. A Bíblia vai nos dar conceitos e a gente deve, com sabedoria, aplicá-los às nossas realidades. Mas isso, claro, não impede, por exemplo, que um trabalhador hoje contribua em nossos tempos baseado em nossa estrutura de ganhos, como o irmão que fez a pergunta aqui no nosso estudo. Ok? Então, isso não tem problema nenhum jeito que ele está querendo fazer. Mas antes da gente entender se é bruto, se é líquido, eu quero analisar mais um conceito com você, que é o princípio do ofertar a Deus. Como que a palavra de Deus trabalha esse princípio? Antes de te explicar isso, eu não posso deixar de te dar um aviso. Primeiro comentário fixado e aqui na descrição desse vídeo tem o link do nosso curso Conheça Sua Bíblia de capa a capa. Olha só, chegou a sua hora de aprofundar mais. Eu vou te ajudar. Entra lá na página. Se tiver alguma dúvida, manda um zap para mim. Eu respondo pessoalmente os meus alunos. E você pode, então, estudar comigo aprofundando cada vez mais o seu conhecimento. Vamos lá. Nós vemos que o princípio do dízimo na Bíblia é uma oferta referente a 10% da renda de alguém. Inclusive, a palavra dízimo significa 10%. E a gente vai ver que dentro dos princípios, e eu tirei aqui um versículo interessante, Jesus vai elogiar até os fariseus por eles serem criteriosos quanto à sua contribuição. É claro, Jesus fez uma crítica e um elogio aqui. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Mas, olha só, tem desnegligenciado os preceitos mais importantes da lei. A justiça, a misericórdia e a fé. Devieis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então, veja, é importante a gente entender dentro desse princípio que não adianta ser dizimista, ofertante, se a gente não é ou não somos pessoas justas, misericordiosas e cheias de fé. Então, a gente precisa entender que o princípio da contribuição, ele deve fazer parte da nossa vida, ele aparece no Novo Testamento, aliás, relembrando a você, no final desse vídeo, eu vou deixar um vídeo explicando a questão do dízimo no Novo Testamento, mas a gente deve ser um todo no nosso serviço a Deus. Então, veja que apesar da crítica de Jesus à hipocrisia dos fariseus, Jesus também diz que eles estavam certos sendo criteriosos quanto aos seus dízimos, quanto à sua oferta na obra do Senhor. Por isso, eu penso o seguinte, que se nós decidirmos, assim como o irmão da pergunta dizimar, seja com 10%, ou seja se você entende que você tem que dar uma oferta, enfim, eu não vou entrar nesse tema aqui nesse vídeo, se as nossas condições permitem fazer até mais do que isso, como, por exemplo, nós vemos lá nas igrejas do Novo Testamento, muitas pessoas vendiam até propriedades para abençoar a obra, é legítimo ter preocupação em querer dizimar da melhor forma possível para agradar a Deus, já que Deus, ele quer o nosso coração, a nossa intenção correta, a forma correta de se fazer isso para abençoar a sua obra, perfeito? Então, o princípio do ofertar a Deus, ele tem que seguir uma vida reta, ele tem que seguir uma intenção correta, e ele tem que seguir, então, aquilo que Deus colocou em nossas mãos para a gente fazer da melhor forma possível. E agora, eu quero explicar, então, por que que, na minha opinião, a gente deve, quem decidir ofertar e quiser fazer uma porcentagem, deve fazer do líquido do salário, eu vou explicar isso e depois eu vou fazer algumas observações importantes, ok? Então, para mim, você deve utilizar o líquido como a base padrão para tirar a porcentagem, se você, assim, decidir. Veja, dentro da estrutura trabalhista brasileira, existem alguns descontos em folha de pagamento que correspondem, e aqui eu vou utilizar dois exemplos a título de ilustração. Então, por exemplo, todo trabalhador tem lá o desconto do INSS, que é um desconto para aposentadoria e algumas proteções e seguros sociais. E também nós temos, por exemplo, dependendo do tamanho do salário da pessoa, o desconto do imposto de renda, que vai depender do salário, e essa pessoa vai poder, inclusive, restituir esse valor mais para frente. Esses são os principais descontos, mas existem alguns outros também, dependendo do valor de salário e outras questões que são acordadas entre trabalhadores e empregadores. Então, veja, qual que é o princípio aqui? Esse dinheiro, por exemplo, de INSS, por exemplo, de imposto de renda descontado, ele vai ser usado ou acessado pelo trabalhador somente no futuro. Ou seja, o trabalhador não acessou essa verba naquele momento, ela foi descontada do seu salário, e ele só vai poder ter poder sobre esse dinheiro e usá-lo no futuro. Por isso, em minha opinião, eles poderão ser dizimados, ou seja, se a pessoa quiser continuar ofertando na obra de Deus, lá no futuro, quando ela receber. Por exemplo, quando a pessoa aposentar, ela vai receber um salário e ela poderá, então, desse valor, dizimar ao Senhor. Então, na prática, ela não recebeu esses valores. Eles foram descontados dela em folha, mas ela ainda não pode usá-los. Por isso que utilizá-los aqui dentro do cálculo de porcentagem, para mim, é um erro perigoso. Por quê? A pessoa não precisa dar o dízimo deles agora, mas somente depois, quando terá a soma deles em seu poder. E, na sequência, eu vou mostrar por que utilizar o bruto do salário pode te trazer problemas na sua organização financeira da sua família. Então, fique comigo mais um pouquinho. Antes de te explicar isso, eu quero fazer um exemplo prático aqui, com números, para você entender o que eu estou falando de uma forma mais didática. Então, veja. Imagine aqui um trabalhador, e ele tem de receitas. Então, ele recebeu um salário de R$2.000, ele recebeu ali R$150,00 de cesta básica, e ele recebeu mais R$350,00 de horas extras. É um exemplo hipotético, ok? Então, ele tem aqui como total bruto de salário R$2.500,00. Então, muita gente vai lá, pega esse valor e faz o seu cálculo do seu dízimo, ok? Isso, para mim, está equivocado. Não é a melhor maneira. Não que você não possa fazer. Você pode fazer o que você quiser. Mas, você vai entender o meu ponto. Olha só. Esse mesmo trabalhador, ele tem um desconto de INSS de R$275,00. São exemplos hipotéticos, ok? Um pouquinho exagerados, só para a gente entender. Ele tem também R$200,00 de imposto de renda, que são descontados ali em folha. Então, ele tem, no final das contas, R$475,00 de descontos ali dentro da sua folha de pagamento. Então, isso fica assim no final das contas. Receitas, R$2.500,00. Descontos, R$475,00. Então, ele tem um valor líquido de R$2.025,00. A meu ver, é daqui que ele vai tirar a porcentagem da sua oferta a Deus. Nesse caso hipotético, eu penso que a pessoa não deva dizimar, então, do valor bruto, mas do valor líquido após os descontos. Por quê? Dizimar do valor bruto, a meu ver, pode trazer desequilíbrio ao orçamento familiar, porque a parcela tirada para dizimar será, na prática, bem mais do que 10%. E, talvez, a pessoa nem perceba isso e isso possa trazer dificuldades para ela, enfim, organizar a sua família, a sua casa. Mas, veja, isso é livre. Se a pessoa quiser fazer, pode fazer. Mas, se a pessoa quiser, ali, realmente fazer uma conta justa, penso que essa seja melhor. Já que o valor do INSS e imposto de renda, nesse nosso exemplo, ele vai ser restituído depois. No caso do INSS, a pessoa vai aposentar, pelo menos espera aposentar um dia e o imposto de renda, na declaração anual, ela poderá trazer de volta esse valor. E aí, quando eles voltarem, aí, sim, ela poderá tirar a sua oferta se ela quiser. Ou seja, eles não estão disponíveis para uso agora. Por isso, eu acho que não faz sentido dizimar a partir deles. Mas, veja, agora eu quero que você preste atenção numa observação muito importante. Existem outros descontos em folha de pagamento? Como, por exemplo, se a pessoa fez um empréstimo e outros descontos que não representam um dinheiro que a pessoa irá pegar depois. Mas, é um desconto, de fato, que a pessoa fez ali alguma conta que é descontada em folha. Nesse caso, por exemplo, eu penso que é uma decisão da pessoa avaliar qual o valor que ela vai considerar para dar o seu dízimo, se ela, assim, desejar. O que penso é que existem, que se existem empréstimos descontados em folha ou, inclusive, dificuldades financeiras na família de uma pessoa, preste bem atenção nisso. Primeiro, busque priorizar o cuidado com a sua família e resolver as demandas financeiras que estão desequilibradas no seu lar e depois, somente depois, você retorne a ofertar na obra. E por que eu digo isso a você? Porque não é correto, biblicamente, ser dizimista enquanto a sua família passa necessidades básicas. Porque a gente vai se encaixar lá no exemplo da crítica dos fariseus. Está lá o cara sendo dizimista, fiel ali na oferta a Deus, só que ele está deixando a sua família passar fome, necessidade. Isso é uma negligência. Isso não é ser justo. E a palavra de Deus diz em 1 Timóteo 5,8 que se alguém não tem cuidado dos seus e especialmente dos da própria casa, tem feito o que? Negado a fé e é pior do que o descrente. Então, observe a importância que o apóstolo ensina aqui a respeito de nós valorizarmos a nossa família. Então, preste atenção nessas questões. Mas também, observe que não é correto fazermos menos do que nós podemos fazer por sermos egoístas, avarentos, omissos ou coisas do tipo. Porque eu vou ser bem sincero, eu conheço muitas pessoas que são bem de vida, mas simplesmente não querem fazer nada na obra de Deus, participar, ajudar em nada. E por quê? Porque o dízimo não é da nova aliança? Porque não tem oferta no Novo Testamento? Obviamente que não, porque tem oferta, tem igrejas participando da obra no Novo Testamento, mas são pessoas que amam o dinheiro, que amam o Deus dinheiro, que são egoístas, avarentas e coisas desse tipo. Isso sim é pecado. Então, lembre-se, Deus conhece o que nós podemos fazer, o que Ele nos deu em mãos e também conhece as motivações, a forma que nós fazemos, os porquês que nós fazemos. A palavra diz em Tiago 4,16, que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, veja, é uma coisa pessoal, você com Deus, eu aqui com Deus. Deus sabe o que Ele está me dando e o que Ele está cobrando para eu fazer na sua obra. Deus sabe o que Ele dá para você e o que Ele chama para você fazer na obra. Se eu não faço isso, estou pecando. Se eu faço errado, também estou pecando. Então, veja que aquilo de principal que Deus vê em nosso coração não é tamanho da nossa contribuição. Antes, nossa fidelidade à missão particular, pessoal, que Ele deu a cada um de nós. Nosso reconhecimento a Ele por tudo que Ele fez e faz, ou seja, gratidão, nosso envolvimento com a obra dEle, porque Ele nos chamou para sustentar a sua obra em todos os sentidos, moral, espiritualmente e financeiramente. Mas, claro, se nós dispormos a ofertar, devemos fazer da melhor forma possível, conforme eu tentei explicar aqui para vocês nesse vídeo, ok? Então, agora, deixo para você ver aqui. O dízimo era obrigatório no Novo Testamento? Eu dou aqui uma visão muito importante Tenho certeza que essa visão vai transformar a forma como você enxerga essa questão. Dê o play aqui nesse vídeo agora, te espero nele. Até a próxima. Fica com Jesus!